Olá, voltamos agora pra falar sobre alisar, pra dar acabamento, porque quando você termina a peça, sempre sobram umas rebarbinhas, umas pontinhas muito chatas que os cortadores deixam, ou mesmo que você corte a mão com uma lâmina, com um bisturi, tudo isso, sempre tem algumas marcas que você acaba encostando mesmo em algum lugar, e é legal deixar tudo bem lisinho pra não ter tanto trabalho com a lixa depois. Então, o amido de milho, ó, eu coloquei aqui um pouquinho no potinho, você vai passando, fica super liso, porque você consegue manusear e o dedo não gruda, não pega uma marca de dedo, uma impressão digital, nada. Faça isso em todas as faces da peça, fica super bem acabado, e você não vai ter quase nenhum trabalho depois. Você, claro que você vai precisar lavar bem pra tirar esse excesso, principalmente se a sua peça for escura, aí talvez você tenha que entrar com uma lixinha bem fininha, coisa rápida, se não sair lavando e escovando, mas aí não é muita coisa não. Aí fica bem acabadinho mesmo, tá? E mesmo aquela que no outro vídeo que eu mostrei, eu vou deixar o link aqui em cima, como cortar deixando essa borda arredondada, sem essa quina seca que tem aqui na peça, que o cortador deixa, ó, essa daqui eu não alisei ainda. E mesma coisa, sempre ficam aquelas rebarbinhas e vamos no amido, que é muito bacana de trabalhar. Olha, você pode fazer tudo isso depois com uma lixa? Pode manualmente, mas, gente, vamos sofrer menos na lixa, né? Que é muito chato ficar lixando muita coisa. E vai fazendo isso em todas, essa daqui que ainda tava sem, mesma coisa, olha, você vai passando e alisando todinha a peça. E nem vou terminar, essa é uma que eu tinha estragado aqui a pontinha. E vai trabalhando direitinho, quando você sentir que tá bem lisinha, aí é o ponto, é só levar ao forno. Você pode tá alisando também, com uma folhinha de papel em cima, também resolve, só que aí as bordinhas não. Então, você pode alisar a bordinha sem nada do dedo, e depois, pra tirar as marcas do seu dedo, você vem com a folha de papel. E tem outros recursos também, você pode estar alisando com um pincel super macio, com um pouquinho de álcool isopropílico. Então, você molha o seu pincel no álcool e vai passando mesmo na sua peça, tá? Vou passar num pedacinho dessa aqui, só que esse álcool, ele tá no spray, talvez ele não fique tão... Ó, já molhei bastante aqui a superfície, você pode estar alisando, ó, todinha com o álcool, que também vai limpando, vai tirando as imperfeições, marcas de dedo, tudo isso. A acetona também funciona, lembrando que as acetonas que nós compramos hoje, elas são diluídas, é proibido, só com licença especial pra comprar acetona pura. E no caso da acetona pura, você pode estar alisando a peça, inclusive, depois da queima, o que é muito legal, mas você vai ter uma série de dificuldades, uma série de dificuldades pra conseguir comprar uma acetona pura, que ela é proibida. Mas ela alisa super bem. Tem quem alise também utilizando vaselina, tanto a líquida como a vaselina em pasta, você pode estar alisando, lembrando que fica bem meladinha a superfície, aí não encosta mais o dedo, nada. É aquele acabamento final, com pincelzinho super liso, super macio, e não encoste mais. Eu tenho um gato que tá querendo vir pegar a minha maizena, que tá cheirando. E também o limoneno, que é um óleo derivado de casca de frutas cítricas, né, de laranja, de limão, essas coisas. E aquele óleo também serve pra estar alisando da mesma forma que a vaselina. Então é isso, tem várias maneiras, e eu acho que a mais prática de todas ainda é a maizena. Eu gosto bastante de estar utilizando, tá bom? E aí E aí Obrigado.